A Rússia disse nesta segunda-feira que pode ser forçada a posicionar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa, em resposta ao que vê como planos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, de fazer o mesmo. O vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse em entrevista à agência de notícias russa que Moscou terá que se posicionar caso a OTAN se recuse a se comprometer com a prevenção de tal escalada. Seus comentários aumentaram ainda mais os riscos de um impasse, no qual a Rússia existe garantias de segurança do Ocidente, enquanto Estados Unidos e seus aliados alertam Moscou para recuar do que consideram uma possível invasão da Ucrânia, algo que Ryabkov negou novamente ser intenção da Rússia. As forças nucleares de alcance intermediário na Europa foram proibidas sobre um tratado de 1987, acordado entre o líder soviético Mikhail Gorbachev e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, do que foi saudado na época como um grande alívio das tensões da Guerra Fria. Washington desistiu do pacto em 2019, após anos de reclamações por supostas violações da Rússia. Washington desistiu do pacto em 2019,